Fala, morcegato! Seja bem-vindo a mais um vídeo de cartas Pokémon aqui no canal, galera, e dessa vez com Pokémon TCG Pocket, onde eu quero mostrar pra vocês um deck pra caso você esteja cansado de perder para o Mewtwo, que é um Pokémon psíquico, Mewtwo X, que é muito forte, que inclusive é o deck que eu mais tenho jogado. Ele é extremamente cabuloso, ele é muito forte mesmo, junto com a Gaddaivor, né? Coloca duas energias no mesmo turno e ele bate 150, derrotando praticamente quase todos os pokémons, fora o Charizard aí ou outros alguns ali, mas a maioria dos pokémons indo embora. Então, vamos fazer um deck Dark que pega a fraqueza do Mewtwo e da Routes, da Killer, da Gaddaivor também, tá? Que é um deck extremamente Dark com, como vocês estão vendo aqui embaixo, essa é a decklist, com o Yzen, Arbok e o Muck. Como é que é a estratégia do deck? Vou passar aqui pra vocês. O ideal é sempre você começar com o Koffing, tá, galera? Na mão ou buscar ele, porque com o Koffing você coloca, faz a evolução do Yzen, né? Em breve com o Yzen estágio 1, então não é tão difícil, não é pra ser tão difícil assim, evoluir o Yzen. E o Yzen, galera, ele tem uma coisa muito boa, tá? Na verdade, duas. A habilidade dele aqui é que deixa o pokémon ativo do seu oponente envenenado. Pra quem não sabe, o envenenamento em cada turno que passa, o seu oponente que está envenenado ali no campo ativo, ele vai tomar 1 de dano. Então, passou o turno pra ele, ele tomou 1 de dano. Passou pra você de volta, ele vai tomar 1 de dano, e assim vai. E a maneira que ele pode tirar esse envenenamento é ele evoluindo o pokémon dele que está envenenado, aí ele perde a condição especial, ou se ele recuar. Se ele recuar, aí ele perde também o envenenamento. E apenas uma energia, apenas, cara, ele vai bater 30, tá? Só que, lembrando, você vai pegar a fraqueza do Mewtwo, ou de qualquer pokémon psíquico, como a Gardevoir. Então, você vai estar batendo, na verdade, 50, que é 20 a mais. Então, 30 a mais 20, com o envenenamento da habilidade do Weezing, mais 10. Então, no turno, ele está batendo 60 com uma energia só. Isso é muito forte. Pra você recuar ele, são já 3 energias, é um pouco mais pesado, só que tem uma carta na manga aqui. Nesse deck vai o Koga, tá? O Koga aqui, você vai colocar o seu Munk ou o seu Weezing do campo ativo na sua mão. Dessa maneira, você consegue recuar. E aí, se você já tiver feito o Munk, não vai ter Mewtwo que vai aguentar. Porque o Munk, galera, ele vai bater com 3 energias, então você vai ter que ir energizando aqui, 1 por 1 mesmo, tá? Então, quando você fizer um Grimer no banco, vai energizando aquele Grimer sempre quando você tiver a condição de fazer isso, tá? E aí, você tem um Venosho com o Munk, que ele vai bater 70. Só que se o Pokémon ativo do seu oponente estiver envenenado, esse ataque causa mais 50. Então, você vai estar causando 120 de dano. No Mewtwo, você vai estar causando mais 20. Com o envenenamento, mais 10. Então, ao todo, 150. Que é 120, mais 20 com 140, mais 10 do envenenamento, 150. Então, você vai estar derrotando o Mewtwo com uma porrada só com o Munk. Pegando a fraqueza dele e ele tem que estar envenenado pra também estar todo o plus. Caso você comece com o Grimer, que é o básico do Munk, Com uma energia só, você já vai bater 10. Vai pegar a fraqueza e vai bater 30. E, no caso, você vai deixar o oponente envenenado. Então, no final do turno ali, passando, você vai estar causando 40 de dano no Pokémon que tem fraqueza ao Dark, como em Mewtwo, Routes e tudo mais. E é até interessante mesmo contra uma Routes. A Routes tem 60 de vida, né? Então, aqui você está derrotando a Routes. Está derrotando? Não, não está derrotando. Você está causando 40 de dano. Não, não está derrotando. Nem com o Giovanni, que você não está derrotando ainda. Que é 10 do envenenamento, 30 do dano, ou seja, 40, você chega a 50. Mas, com o Weezing, você está derrotando, sim, a Routes com uma porrada só. Que é 30, que se torna 50, mais 10 do envenenamento. Você nem precisa do Giovanni pra derrotar uma Routes com o Weezing. Então, se o oponente tem o Mewtwo na frente e uma Routes no banco, cara, se tem Sabrina e tem o Weezing na frente, nem se preocupa. Manda ver a Sabrina, traz pra frente a Routes, pronto, manda ver. Se você fizer isso e o cara não conseguir colocar outra Routes logo no banco, com certeza ele não vai nem deixar a partida acabar, tá? Ele vai conceder a partida. Porque o Mewtwo até energizar as 4 energias, o Mewtwo vai ser derrotado primeiro do que o Weezing. E também temos o Arbok aqui, com a vida um pouco mais cheia, com 2 energias só, não é tão difícil de energizar. E você vai estar batendo 60 mais 20, ou seja, 80 com o Pokémon que tem fraqueza. E o Pokémon do seu oponente não pode recuar no próximo turno. Então, dessa vez, ele fica travado lá e você fica pegando ali a fraqueza dele. Se ele estiver envenenado também, melhor ainda, tá? E as trainers aqui embaixo, eu falei do Koga, né? Que você pode recuar o Weezing ou então o Mewtwo, pra sua mão, pra fazer um recuozinho. Agora, todo o restante, mas você já sabe, né? A poção, ele vai curar 20, a Pokéball vai trazer o Pokémon básico, Giovanni vai bater mais 1 de dano, Sabrina troca o Pokémon ali do banco para o ativo de um Pokémon que o seu oponente vai escolher isso. E a pesquisa do professor vai comprar 2 cartas. Ah, então eu não tenho o Mewtwo nem o Grimer, tá? Como é que eu faço aqui? Tá, tem uma versão mais barata pra você fazer, que também é um pouquinho mais forte, só que com o Mewtwo, como eu falei pra vocês, ele derrota o Mewtwo com uma porrada só. Só que é mais difícil fazer o Mewtwo, né? Com 3 energias. Então tem como você vencer também o Mewtwo com um deck mais simples, sem o Mewtwo e sem o Grimer, caso você não tenha. Que é esse deck que tá aparecendo agora na tela. Então vocês podem utilizar ele aí, que vai 2 Arboks, só vai aumentar a quantidade do Arbok aí, Koffee, um Weezing, e essas trainers aí, inclusive, a gente vai colocar uma velocidade X aí, pra dar uma força. E aí se você quiser testar esse deck também com Greninja, dá pra fazer, tá, galera? Não vou jogar com Greninja, mas dá pra fazer. O que você vai fazer na evolução do Greninja, ele vai permitir você colocar 20 de dano em qualquer Pokémon do seu oponente. Ele pode estar no banco, e você pode usar essa habilidade dele, tá? Então também é uma opção ali de você já farmar um dano em cima do seu oponente com Greninja no banco. E eu deixei pra abrir um pacotinho aleatório aqui com vocês agora, ó. Vou deixar parar em qualquer um, não vou olhar nem tamassado nem nada. Eita, pronto. Vai ser isso aqui mesmo. Vambora, vai. Eu tô precisando muito de Pikachu, galera. Muito. Até agora eu não tirei nenhum Pikachu. Opa, veio um Arcanine bolado, que eu não tinha ainda. Carta nova. E Infelizmente não veio, tá? E olha só. Eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Eu já consegui as 45 vitórias, tá? Lá no ranqueado. Porque, meu, o ranqueadinho aí que tá... Alexa, para. Que tá acabando já, tá? Tá acabando os dias pra você fazer aqui, ó. Você vem aqui em batalha, contra, e você tem partido de evento. Então eu já consegui todas as vitórias, as 45, exatamente utilizando o monkeyzinho aqui, ó. E você tem alguns dias ainda pra fazer. Galera, procura os pokémons que tá na tela aqui, ó. Tem 4 pokémons aparecendo agora. Coloca quais são eles no comentário aí. Quero saber quem vai conseguir descobrir. 3 tão fáceis, e 1 tá bem difícil. Coloca quais são os nomes do pokémon. E aí você conseguindo, né, as 45 vitórias, né, nesse evento, galera, aí você consegue colocar o emblema. Então eu já coloquei o emblema máximo aqui pra gente, aqui na minha conta, na verdade, que é a da Corozinha de Ouro. Chega de papo, vamos testar o deck do monkey. E, galera, se você quiser que eu faça um deck, também mostrando pra vocês um deck com Lapras promo, no evento que tá rolando, que vai acabar segunda-feira, então corre pra você conseguir pegar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse evento do Lapras. Deixa bastante likezão, e coloca pra mim no comentário o hashtag eu quero o deck do Lapras. Ou sem hashtag mesmo, só comentar. Vamos lá, vamos pra partidinha aqui. E vamos nessa, morcegada. Vamos ver se a gente... Espero não começar. Beleza, legal. A gente vai ser o segundão aqui. Meu, a gente não começou com os melhores, porém, o Eikens pode ir pra frente, Grimer vem pra cá. E é isso. Tá, a gente não tem pokebola pra trazer o Koffing, então pode ser meio difícil. Mas vamos ver aí contra qual deck a gente vai enfrentar. Tá aí. Deck do Mewtwo. Tá muito forte. Vamos lá. Let's go. Ai, o cara já começou no hype, velho. Começou muito bem. Tudo vai depender da nossa próxima carta, galera. Tudo, tudo, tudo. Aria vai recuar. Se eu tivesse a Sabrina no lugar desse Giovanni aqui, seria excelente também. Mas não vai ser o caso. Cara, o legal também se eu tiver... Ah, boa. Nossa. Caramba. Meu, vale. Tem muito... Vale muito isso aqui agora, tá? Vale a gente bater. Usar essa energia pra bater 40. E vale demais a gente recuar no próximo turno, utilizar aqui a energia, colocar o Easy na frente, bater novamente mais 50 ali, 60 com o envenenamento, né? Contanto que ele não evoluiu a Killian nesse turno, eu fico feliz. Ai, caramba, velho. A mão desse cara tá muito boa, velho. Jesus! Killian não, Killian não. Ok. Energizou. Tá legal. Ele não consegue bater nesse turno. Então já vai 60 no próximo. 60. Outro Grimer. Tá. Eu acho que vale a pena a gente ver isso aí. Vamos lá, fazer evolução aqui do Easy. Para o Easy. Volto aqui. Meus. Vamos deixar ele envenenado, esse new 2 dele. E, meu, a gente precisa agora começar a bater bastante. Cara, o Giovanni, ele pode nos ajudar aqui e dar um dano a mais, sabe? Vambora. Nossa, tem uma serra, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas vamos. E é isso. 40, 60, mais 10. É isso. Caramba. Cara, se ele não pegar a Killian agora, a gente vai dar muito boa pra nós, tá? Vamos ver como é que esse new 2 vai se virar aqui agora. Caramba, deixa eu fechar essa janela aqui porque acho que tá pegando muito a serra, né? Aí, pronto. Acho que agora tá melhor batendo a janela aqui na cortina. Nosso amigo tá pensando, tá pensando o que ele vai fazer. E o tempo limite começou. Ok, energizou o new 2 dele do banco. Ele não vai investir no new 2 da frente porque já tá caveira. Ele, mesmo com 4 cartas na mão, nada da Killian, o que favoreceu a gente demais. E passou o turno e tomou esse envenenamento. Ok, a gente tem 2 Koga na nossa mão que não é o que a gente precisa. Eu acho que a gente pode começar a investir no Grimer, cara. Tudo bem que o Arbok bate com 2 energias, né? E é mais fácil de evoluir. Não, é fácil igual, na verdade. Vamos embora. Já tá envenenado, não tem o que fazer. De qualquer maneira aqui ele é caveira. E vamos lá. Aí que tá. se ele colocar a Routes na frente ele já já Elvis pro amigo. É, não. Aí ele não tem muita opção. Já vai meter o Mewtwo. Tudo bem, no próximo turno a gente vai tomar outro dano aqui. Se eu tivesse outro Coffin no banco seria melhor, tá? Porque assim a gente traria o Muck pra nossa mão. Cara, entre os dois aqui eu acho que eu vou entregar esse Grimer aqui. E é isso. Beleza. Cara, ele vai dar uma atrasada na nossa vida. Ah, o Coffin veio agora. Ele vai dar uma atrasada na minha vida em questão de energia. Ai, cara, o Grimer precisa de três energias, né? Nossa, é muita coisa. Não, tudo bem, vamos bater trinta e deixar ele envenenado. É alguma coisa. Cara, eu tinha esquecido o quanto o Grimer é pesado, né? Extremamente pesado. E o bom é que a gente não dá duas prêmios pra ele, sabe? Com esse deck aqui. A gente dá uma prêmio pra cada, cara. Então isso é maravilhoso. Vai se curar, mas ele não cura o envenenamento, então de qualquer maneira ele toma mais dez ali. O problema é que no mesmo sem erotas, cara, se a gente pegasse aqui a Sabrina, né? Já era ganhar o jogo no próximo turno. Mas vamos. Ok. Próximo turno ele derrota o Weezing na porrada e a gente precisa de mais... Cara, tem outro Weezing, hein? Eu vou energizar aqui esse Grimer porque se vier o Muk, GG. Se não, no próximo turno a gente tem o Weezing e uma energia só do Weezing de novo, entendeu? Então vamos. Já tá envenenado, não precisa fazer a habilidade. Bateu cinquentão, mais dez de envenenamento. Cara, tipo, é muito forte, velho. Contra o do Mewtwo é muito counter. Tudo bem que, assim, se ele tivesse feito a Gaddaver mais rápido, aí ele já ia limando nossas funções aqui, daí acabaria tudo. Mas, cara, seria perfeito se no próximo turno a gente comprasse um Muk. Seria perfeito. Porque aí a gente poderia bater exatamente com o Grimer. Aí vocês iam ver aquele dano gigantrolho. Só que a gente coloca o Pokémon na frente antes de colocar energia, certo? Então, pra gente ter mais garantia, eu vou ter que colocar o Coffee mesmo, porque a gente já tem o Weezing na mão e ele bate com uma energia só. Aí, não foi. Então, jogamos certo e o oponente se rendeu, velho. Então, se você não aguenta mais jogar contra o Mewtwo e perder pro Mewtwo, utiliza esses três decks que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que vai ser, assim, não é garantido a partida, mas você vai dar trabalho, cara. Na hora que eles cagam um pouquinho a Gadevora ali, ou atrasar um pouco a entrada dela, meu, não vai ter o que o oponente fazer. Então, já fica aí essa sugestão de deck pra vocês enfrentarem também qualquer outro deck que vier aparecer mais pra frente que seja Psíquico, porque Psíquico tem fraqueza a deck. Galera, espero que tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis. Tchau. Tchau.